Está no ar Giro Cidade Olá Riquemes, o programa Giro Cidade está começando agora e hoje sexta-feira um ótimo fim de semana a todos e olha só, só lembrando que amanhã tem o tradicional baile do cowboy hein, se eu fosse você eu não perderia e notícia boa, notícia agora no primeiro bloco, o plano safra 2015-2016 do Banco do Brasil já está liberado para os produtores rurais veja mais informações O estado de Rondônia realiza seu giro econômico através de quatro comodites de primeira linha de produção sendo pecuária, agricultura, soja e indústrias para fomentar o Banco do Brasil lançou dia 1º de julho o plano safra 2015-2016 aumentando em 23% os recursos, cerca de 110 bilhões de reais a serem disponibilizados 29 bilhões a juros livres somente para o estado de Rondônia foram destinados 927 milhões de reais o volume é 9,3% maior que o realizado na safra anterior Na verdade o Banco do Brasil está acompanhando o movimento nacional o plano safra já foi lançado pelo governo federal no finalzinho do mês passado e nós a partir de hoje, que é o início da safra 2015-2016 já estamos lançando o nosso plano safra que nós vamos atuar durante todos esses safras que vai de julho, no caso 1º de julho hoje, até 30 de junho do ano que vem E foi anunciado como será distribuído esses recursos Do total para Rondônia, 658 milhões irão financiar a agricultura familiar 169 milhões, os médios produtores rurais e 100 milhões vão atender aos demais produtores e suas cooperativas rurais Acompanhando a determinação do governo federal que está aplicando 20% a mais do seu orçamento na agricultura Então o governo federal, juntamente com o Banco do Brasil, acredita que a atividade produtiva é que impulsiona o nosso negócio Senão nós estamos vindo com 20% a mais de orçamento em relação ao plano safra anterior Foram mantidas as principais linhas de créditos, como Pronaf Mais Alimentos, Programa ABC, Armazenagem, Inovagro e Moderfrota As taxas de juros variam entre 0,5% a 5,5% ao ano, estando abaixo da inflação para o setor A linha que nós temos mais apropriada para o agricultor familiar é o Pronaf O Pronaf ele financia tudo o que o pequeno agricultor precisa na sua propriedade Desde pequenos animais, pequenos investimentos, até tratores, colheitadeiras, equipamentos para agroindústrias, refrigeradores Enfim, a gama de financiamento é enorme e esse ano, a partir de hoje, o recurso já está disponível para ser aplicado Dos 927 milhões de reais destinados para o plano safra 2015 e 2016, 7,7% será destinado para a agricultura familiar 9,2% para médios produtores e 21,7% para a agricultura empresarial Na ocasião, pecuaristas, produtores rurais, entidades de apoio ao homem do campo, como EMATER, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA A CIA, Associação dos Pecuaristas de Ariquemes, dentre outras entidades, se fizeram presente para o lançamento Segundo Márcio, representante da cooperativa dos produtores de peixe de Ariquemes, o plano será acessível a investimentos Sem dúvida nenhuma, nós estamos aguardando com ansiedade o dinheiro custeado pelo governo federal para a produção Esse dinheiro já era para ter saído no primeiro semestre, não saiu Graças a Deus está saindo agora, um pouco atrasado, mas isso vai ajudar muito os produtores Nós estamos aguardando, porque a nossa produção não para, a gente continua produzindo Mas a despesa, ela continua tendo, então esse dinheiro vai nos ajudar muito Hoje, Ariquemes possui cerca de 119 milhões de reais alocados e aplicados no agronegócio no município Sendo que o plano safra não há cláusula de reajustes e correção monetária Que também podem ser investidos 927 milhões disponíveis na pecuária, piscicultura e para recursos para reflorestamento Sim, é muito importante, porque alavanca o negócio da gente E na parte que é importante, é em aquisição de matriz, melhoramentos de bois, bois PO Então é um investimento que nós necessitamos de fazer, que é um investimento a longo prazo E é muito importante Eu acho que é uma grande oportunidade para o agricultor, essa parceria do Banco do Brasil É um dinheiro razoavelmente barato e eu acho que ele não deve perder a oportunidade É claro que acaba refletindo no comércio e acaba sendo bom para o comércio também Eu acho que o juro está razoável, dá para comprar, dá para vender, está razoável o juro, está bom Dentro das perspectivas do mercado que a gente vê hoje no agronegócio Essas taxas não vão interferir praticamente muita coisa dentro do cenário da agricultura Tendo em vista que uma taxa dessa dá tranquilamente para o produtor trabalhar com a sua atividade Porque mesmo que teve essa alteração, a taxa está abaixo da inflação Então certamente isso aí não vai interferir muita coisa Tendo em vista também na valorização do produto hoje, do produtor Que ele vem buscando tecnologias e aumentando a produção na mesma área Isso aí já é um diferencial onde ele consegue ampliar a atividade Desde o primeiro dia de lançamento da nova safra As agências do Banco do Brasil estão contratando operações para as mudanças e inovações Implementadas pelo governo federal É a oportunidade para que todos os produtores rurais já garantem o seu crédito rural E assista comigo agora o que a Honda Motos tem para você Essa fã pode ser sua É a promoção Sou Fã Fã de Consórcio Nacional Honda Fã de Honda Motos Em comemoração aos 5 milhões de motos entregues pelo Consórcio Nacional Honda A Honda Motos sorteia uma Fã 125 zero quilômetro Faça um Consórcio Nacional Honda e ganhe um cupom para participar da promoção Sou Fã Sorteio dia 8 de agosto Participe! Honda Motos Garantia Absoluta Nem preciso falar mais nada né gente Honda Garantia Absoluta E eu estou tendo o prazer de receber aqui nos estúdios do SBT a Uerlane Da 2ª Igreja Batista aqui de Ariquemes Uerlane é um prazer de receber aqui nos estúdios E você tem um convite para fazer para quem está assistindo o programa Juro Cidade Agora É isso? Isso mesmo! Hoje nós temos aqui um convite especial para você Que amanhã nós teremos na 2ª Igreja Batista Um Vatapá maravilhoso Nós estamos vendendo apenas 10 reais o valor do Vatapá Para você nos ajudar o Ministério de Casais está precisando Nós estamos fazendo este Vatapá, este evento e também um bazar amanhã Lá na igreja para que nós possamos arrecadar fundos Para termos aí um evento muito bom para a família, para as famílias em geral Isso! E é interessante refrisar também, Uerlane Que você não precisa pegar a vasilha da sua casa e levar não Pelo contrário, você está passando ali no Setor 3 o endereço? Na 11ª Rua do Setor 3, ali próximo a Tabapuã É mais conhecida como a Igreja da Escadaria Verdade! Não é verdade? Ali perto da Tabapuã Então todos estão convidados, passem lá, adquirem o seu Vatapá Nós estaremos vendendo lá e você já leva Ele já vai estar pronto numa vasilha Você vai passar, buscar e levar para casa Muito prático Então nós estaremos das 11h30 até 1h30 servindo o Vatapá Mas o bazar começa às 9h da manhã E aí pode aproveitar, passar, olhar o bazar, adquirir algum produto do bazar E também aproveitar e ter um almoço diferente, almoçar o Vatapá Com certeza! E também quero frisar sobre o nosso bazar O nosso bazar é muito bom Nós temos peças a partir de 50 centavos Então você vai lá, vai adquirir uma peça em boa qualidade Em bom estado Temos brinquedos, materiais para cozinha Utensílios, uma diversidade muito grande Calçados, roupas infantis E esse ano nós estamos tendo muitas coisas para beber Enxoval de beber Então você que está já esperando um bebê Passe lá também para dar uma olhadinha no que nós temos lá no nosso bazar Isso, é um bazar beneficente E o Erlani, explica agora para quem está assistindo o programa Jiro Cidade Qual que é o foco? No caso, o foco do dinheiro arrecadado do Vatapá E o dinheiro também arrecadado desse bazar É para o Ministério de Casais? Isso! O foco é totalmente para o Ministério de Casais Nós já estamos há algum tempo já desenvolvendo esse trabalho aqui em Ariquemes Com casais, com famílias E este ano nós estamos promovendo mais um encontro Este será em agosto O pastor Antônio, que é da Segunda Igreja Batista de Paraná Ele esteve aqui com a gente o ano passado no encontro que nós realizamos Então estará conosco agora em agosto Nós estaremos fazendo a oficina da família Então na sexta-feira à noite Nós teremos uma programação específica para casais Os casais que são casados Ou moram juntos Porque o tema vai ser como lidar com as crises no casamento Agora no domingo pela manhã Ele estará falando para as famílias no geral Filhos, pais, avós, sogra, sogro Então venha toda a família no domingo de manhã às 9 horas E ele estará trazendo uma palestra especial para a família Isso! E é interessante falar também Que é aberto para toda a comunidade Independente de religião Independente de qualquer segmento Exatamente! Independente de qualquer segmento O foco é trabalhar a família Trabalhar o casal Então sempre é bom investir no casamento Sempre é bom investir na família Não importa se você está passando por dificuldades ou não Ou às vezes nós passamos Mas não assumimos Não é verdade? Então espera acontecer um problema maior Para correr atrás de uma solução Então não espera que isso aconteça no seu casamento Venha investir no seu relacionamento Investir no seu casamento Com certeza você vai gostar muito Isso! E já tem um telefone para contato Para as pessoas que já ficaram interessadas Querem já, no caso, garantir a sua vaga Fazer reservas Olha, não precisa fazer reservas Vai ser lá na igreja É aberto a todo o público Você chega e lá Vai ser bem muito bem recebido Vai ser às 19h30 na sexta-feira Para os casais, tá certo? Então nós estamos de portas abertas a receber Todos que nos procurarem Todos que quiserem participar deste evento Isso mesmo Então, Erlânia, aproveita e só refrisa mais uma vez O endereço da igreja Da segunda igreja batista Ali é a igreja das escadarias Mais conhecida É a igreja azul Muito bonita Falando que amanhã, sábado Vai ter o Vatapá Você pode aproveitar e já Também conhecer o bazar ali Levar algumas peças para casa E se for o caso Já pega maiores informações Sobre o encontro dos casais Isso! Então amanhã A partir das 9h Começa o bazar Lá na segunda igreja batista Que fica na 11ª rua do Setor 3 Próximo à Avenida Tabapuã E das 11h30 até as 13h30 Nós estaremos entregando o Vatapá Então passe lá Adquira o seu Vatapá Apenas R$10 Um delicioso Vatapá Tenho certeza que vocês vão gostar muito Isso mesmo E nós vamos para um rápido intervalo E continue assistindo o programa Giro Cidade Estamos de volta E na matéria de ontem Você conferiu que vários empresários De diversos segmentos Têm investido em Buritis E estão tendo um retorno muito gratificante Saiba agora a fonte de todo sucesso É fato que Buritis tem crescido consideravelmente Tanto em expansão populacional Como na agricultura, pecuária, piscicultura, indústria e o comércio varejista Cada vez mais empresários e produtores Estão se enraizando nas terras de Buritis Mas afinal, de onde vem tanto sucesso do agronegócio? O sistema cooperativismo Ele vem fornecer aquilo que o banco não pode oferecer Veja bem Uma forma, o cooperativismo você trabalha direto de corpo a corpo O gerente ele está mais próximo de você Ele está sabendo da sua realidade A diretoria do banco ele te conhece Então quando você busca algo rápido O cooperativismo ele consegue te atender de uma forma melhor A minha visão que eu tenho É procurar atender o máximo que a gente puder Para ajudar eles a crescer cada vez mais Porque eles às vezes começam um negócio sem recursos, sem nada E nesse momento é onde entra a cooperativa São pessoas de bens Então a gente pode investir sem medo que o retorno é grande E eu acho que o objetivo é fazer cada vez mais esses produtores Crescer, se fortalecer cada vez mais Eu entrei no Credicis, acho que tem um ano já E aquilo ali facilita Se caso você não tenha dinheiro ali Para você fazer um dinheiro como você tem Um pedaço de terra Tem o café que você pode fazer um financiamento Que você tem um dinheiro para poder tirar Que é isso aqui mesmo É um dinheiro que se eu quiser Pegar um dinheiro aqui para fazer irrigação Ou vou lá no Credicis Olha o Benedito Me arruma um dinheiro aí que eu estou precisando de fazer uma irrigação Isso é na hora Hoje eu não estou na outra cooperativa Estou no lugar do Credicis com o Benedito Que o Benedito me chamou para poder ser sócio lá da Credicis Fui, estou satisfeito E eu devo satisfação a ele por isso O que eu gosto de falar Não é para se engrandecer ele não Mas ele é a pessoa que mais me ajudou O que eu tenho hoje é agradecer a ele Onde o sistema Credicis está É certeza de transformação econômica Através dos princípios cooperativistas A Credicis é especializada em prestar serviços financeiros aos seus cooperados A gente tem um programa A gente tem até um projeto A gente até conversou com o seu Benedito aqui da Credicis E de ampliar o abatedouro Para abater em uma média de... Há dias, a gente tem vontade de mandar para os outros mercados também Da cidade vizinha E de umas 120 vacas ao dia Pense em construir a empresa para fazer isso aí Ética, respeito, eficiência, credibilidade, transparência, sustentabilidade, comprometimento e responsabilidade social Valores que são inegociáveis para o sistema de cooperativismo Sim, vale a pena O atendimento é muito bom Você chega aqui e ser atendido na hora Não tem negócio de volta depois ou volta amanhã É a hora que chegou aqui O seu Benedito está aqui disposto a atender a gente A gente não passa a pílito Porque tem que ter um banco para apoiar a gente também Que você sabe que hoje a dificuldade é muito grande Às vezes a gente vende e também não recebe Tem que passar a dificuldade de dinheiro Então hoje a Credicis, para mim É uma cooperativa de crédito muito ótima E não tem que reclamar E cada dia está crescendo mais também Você já conversou com o nosso gerente aí, seu Benedito Viu que dia a dia já está crescendo Nós começamos aqui com 40 ou 60 sócios Estão com quase 500 sócios hoje Então quer dizer, é uma cooperativa de crédito muito boa Muito bem atendida aqui Todo mundo que está vindo, está gostando Amigos nossos de outras empresas Veio para cá, está satisfeito E eu também só tenho que falar o bem É procurar ter um atendimento diferenciado É o que nós estamos fazendo aqui Ou tentando fazer Mas eu vejo que Através desse atendimento Que nós buscamos atender Que a nossa cooperativa aqui Em nove meses Está um crescimento fantástico Entendeu? Surpreendeu a mim mesmo Entendeu? Pelo curto tempo Chegamos hoje Como estamos negociando já hoje Buritis é um dos municípios Mais jovens do estado de Rondônia E já tem a sua marca definida No agronegócio E neste domingo Acontece o sorteio da Asdefari Você já comprou a sua cartela? Não? Nesta matéria Você saberá os grandes benefícios Que a Asdefari está fazendo Para a população de Ariquemes Veja Eu fiquei cega Surda Muda De repente A vida de Josimeire mudou Drasticamente há seis anos Ela estava grávida do segundo filho Quando descobriu que tinha câncer cerebral O diagnóstico veio Quando ela teve constantes crises epilépticas Meu marido tinha dito Que eu estava rolando muito na cama Aí eu fui ver o que era isso Aí eu fiz uma ressonância E constatou que eu estava com tumor Aí eu esperei ter a criança Para depois Eu ir fazer a cirurgia Em 2010 Josi fez sua primeira cirurgia Em Goiânia No estado de Goiás Para retirada de uma parte do tumor Dois anos depois A situação dela piorou A mãe e a ex-sogra de Josi Que cuidavam dela na época Perceberam que em apenas um dia Ela não ouvia Não enxergava E não falava mais Sintomas da doença Os movimentos da metade direita Do corpo de Josi Também ficaram prejudicados Foi feita a minha cirurgia Naquele dia mesmo E de duas semanas Aí eu Depois da cirurgia Eu fui voltar Ver um pouquinho O vulto Assim Mas estava Vendo O processo de recuperação De Josi foi lento Ela vem recuperando Aos poucos os sentidos A fala Ainda está comprometida Mas os movimentos Vêm sendo trabalhados Através de fisioterapia Que ela realiza Na associação Dos deficientes físicos De ariquemis Asdefari A Josi faz De duas a três horas De atendimento fisioterápico Toda vez que vêm Aqui para asdefari E a responsável Por esses atendimentos É a fisioterapeuta Lindinéia Martins Eu gostaria de saber Lindinéia Quais os tipos De atendimentos Que vocês realizam Aqui na asdefari Bom Nós realizamos Todos os tipos De atendimentos fisioterápicos Desde neurológico Ortopédico Quantas pessoas Por dia Vocês atendem? Nós estamos Numa média De quinze atendimentos Diários De segunda A sexta-feira Qual que é o horário Desse atendimento? Das oito Ao meio-dia E eu gostaria de saber Se existem mais vagas Disponíveis Olha Nós estamos Assim Com o horário Bem corrido Está bem cheio Mas sempre tem Uma vaguinha Quem estiver precisando Pode nos procurar Aqui Que a gente sempre Dá um jeitinho A estrutura física Da associação Comporta atender Até quarenta pessoas Todos os dias Mas ainda é preciso Contratar profissionais E adquirir equipamentos Para que mais pessoas Como Josi Recebam tratamento Adequado E recuperem Cem por cento Dos movimentos Do corpo A Asdefari Realizará no dia Doze deste mês Um evento Que pretende Arrecadar fundos Para essa finalidade E não perca A seguir Conheça um pouco Da estrutura Da associação E o trabalho Que ela vem realizando Com pessoas Eficientes Há vinte anos E tem mais Asdefari Mas antes Eu quero falar Da Unirpe Isso mesmo Os vestibulares É agora Amanhã Dia onze Dia quatorze Ainda dá tempo Viu Veja o VT Faça faculdade Uma vez por semana Escolha um dos onze cursos A distância Da Unirpe São cursos Com a mesma duração Os mesmos professores A mesma qualidade Dos cursos presenciais E mensalidades Que cabem no seu bolso Inscreva-se no site www.unirpe.edu.br Vestibulares Dias onze Ou quatorze De julho De dois mil e quinze Faça seu futuro Com quem tem história Educação A distância De qualidade É na Unirpe Seja uma aluna Unirpe E garanta já O seu futuro Nós vamos para um rápido Intervalo E já voltamos Estamos de volta E continue assistindo Mais uma matéria Sobre a Asda Fari Vocês acompanharam No bloco anterior A história da Josineide Ela descobriu Há seis anos atrás Que tinha um tumor No cérebro Na época Ela estava grávida O que aumentou Ainda mais Sua preocupação Quanto à recuperação Da doença Depois de duas cirurgias De ficar cega Surda E muda Durante algumas semanas E perder os movimentos Do lado direito Do corpo Ela deu a volta Por cima Os sentidos Já estão bem mais Desenvolvidos Já os movimentos Do corpo Ela está readquirindo Através de fisioterapia Realizada na Associação Dos Deficientes Físicos Jariquemes A Asda Fari Foi inaugurada Há 20 anos Mas foi em 2013 Que ela teve condições De aumentar A sua capacidade De atendimentos A Asda Fari Ela iniciou esse projeto Em 2013 A necessidade De se ter um centro De fisioterapia Então em 2013 Realizamos o evento Onde fizemos Sorteio de prêmios Onde a Asda Fari Adquiriu os equipamentos Para fisioterapia Foram mais de 30 mil reais De equipamentos Novos Que nós adquirimos O nosso espaço Era pequeno Em 2014 A Associação Realizou outro show De prêmios Onde conseguiu ampliar De vez O seu espaço físico Nós ampliamos O nosso espaço físico De 40 metros quadrados Para então 240 metros quadrados Com salas amplas Hoje nós temos Duas salas amplas Para fisioterapia Temos cozinha Temos sala de espera Construímos mais Quatro salas Banheira Que nós não tínhamos Isso com recurso Do evento De 2014 Hoje é possível Oferecer atendimento Para todas as pessoas Que não tem condições De serem atendidas Em clínicas particulares Seja deficientes provisórios Que tem grandes chances De recuperação com o tempo Ou deficientes permanentes Como é o caso Do Edson De 37 anos Em dezembro de 2007 Ele sofreu Um acidente de moto E ficou em coma Por 18 dias Por conta De um traumatismo crâniano Traumatismo crâniano Que tinha na cabeça Bagunçou um lado do corpo E esse lado direito Ficou meio paralítico Meio paralisado Graças a Deus Estou voltando bem Muita terapia Exercício É tudo o que eu tenho Que fazer o resto da vida A associação ainda tem Dificuldades para atender Mais pessoas Por falta de profissionais E reajustes Na estrutura física Hoje a nossa estrutura física Hoje nós estamos atendendo Somente meio período Devido a nós não ter Recursos para climatizar Nós construímos a sede A parte hidráulica E elétrica Está tudo pronto Mas não climatizamos Porque ficaria caro Para a gente estar climatizando Então nós estamos Somente com meio período De atendimento Mas a nossa estrutura física Hoje Os equipamentos que nós temos Os aparelhos que nós temos Com mais um fisioterapeuta Nós temos capacidade De atender em média 40 pessoas diário Então esse é o nosso projeto Agora após esse evento Esse ano É nós estar climatizando A nossa sede A gente está contratando Mais um fisioterapeuta Nós temos um Contratar mais um fisioterapeuta E nós atender Em dois períodos Cedo e à tarde Então se hoje nós atendemos A média de 15 pacientes diários Eu tenho certeza Que nós vamos conseguir Dobrar isso aí para 30 Ou até 40 pacientes diários Tendo em vista que a fisioterapia É algo que as pessoas precisam Esse evento Que o presidente Da associação cita É o sétimo Bingão beneficente Das Defari Que será realizado No dia 12 de julho Com um grande show De prêmios Esse evento nosso Hoje ele é custeado Gustavo 100% Com recurso próprio Nós não temos Nenhum recurso De emendas parlamentares Nenhum recurso público Dentro desse evento Então você imagina Hoje só de premiação São 80 mil reais de prêmio Ou seja O custo do evento Hoje ele ultrapassa A casa dos 120 mil reais Então o evento Você vai realizar Com um custo desse Você tem que atingir Uma marca Hoje nós precisamos Atingir uma marca De 10 mil cartelas vendidas Para que nós pudéssemos Atingir o nosso objetivo E então implantar esse projeto Hoje a piscina Que nós queremos construir Ela custa em torno De 50 mil reais Uma piscina com aquecimento Sem a cobertura Ela custa hoje para nós Em torno de 50 mil reais Aí além da piscina Nós precisamos De fazer os banheiros Com vestiários Com adaptado Para que as pessoas Possam vir Tomar banho Para depois entrar na piscina Ou após sair da piscina Para melhorar ainda mais O atendimento A Zefari Pretende construir Nesse espaço aqui Com dinheiro arrecadado Através do evento Uma piscina para hidroginástica De 5 metros e meio Por 10 e meio Que poderá atender Até 10 pessoas Ao mesmo tempo O nosso evento Acontece dia 12 de julho As pessoas que não adquiriram cartela Não deixem de adquirir as cartelas Não deixem para a última semana Nossas cartelas Graças a Deus Está na procura Uma demanda muito grande São mais de 100 mil reais Em prêmio São 7 motos e 1 carro O nosso evento Irá acontecer As pessoas podem ficar Despreocupadas Tranquilo Que o evento Irá acontecer Os prêmios serão entregues A cada um de vocês Assim como nós entregamos Nas últimas 6 edições Nessa 7ª edição Não será diferente Quem vai perder É se você não ir lá E comprar cartela E você vir concorrer A mais de 100 mil reais Em prêmio Mas pode ter certeza Que o evento vai acontecer Dia 12 de julho No estado de Valerião Nós estamos vendendo cartela Hoje na Lotérica de Quemes Em frente ao Banco da Amazônia Nós temos uma equipe vendendo Na feira municipal Pela parte da manhã No domingo nós estamos lá No Alto Porto Silvestre Nós temos vários pontos de venda Aqui na sede das Defares Você também vai encontrar cartela Para poder comprar Além de estar contribuindo Para que as Defares venham Conseguir implantar esse projeto Que amanhã você Um amigo Um parente seu Poderá estar precisando E as Defares Vai estar aqui Com as portas abertas Matéria boa essa né Pois é E você que ligou a televisão Agora deve estar pensando Fabiana Mas esse bolo aqui Pois é O programa Jerucidade Está um pouco mais doce Eu tive a honra De receber aqui No estúdio do SBT O Eliseu Chefe de cozinha Eliseu Mais conhecido aí Pela cidade de Ariquemes Eliseu É um prazer te receber Ainda mais para falar De uma coisa tão gostosa Como essa né O Eliseu Tem uma oportunidade Para você Que quer se profissionalizar Um pouco mais nesse ramo De confeitaria né Eliseu Isso Bom dia Estou aqui para convidar Todos de Ariquemes A participar de um curso De culinária né Que vai aprender A fazer pasta americana Vai aprender a fazer Doces de frutas Em formato de leitininho né Vamos aprender a fazer Flores em açúcar E personagens infantil De chocolate Isso mesmo E quais são os dias Do curso Eliseu Olha o curso O curso terá início Nesta terça-feira Dia 14 O curso será realizado Na paróquia São Francisco Na avenida Canaã No setor 1 E as inscrições Já estão abertas Nas lojas Gazin Aqui na Tancredo Neves Ao lado do banco HSBC Isso E só refrisando Que as inscrições É hoje Sexta-feira Sábado e segunda né Isso Nós estamos aberto Hoje sexta-feira O dia todo Até 5h30 da tarde Sábado também O horário normal Acho que abre até as duas né Vamos estar lá Fazendo as inscrições E segunda-feira O dia todo Vamos estar fazendo a inscrição Lembrando a todos De Ariquemes e região Que as vagas São limitadas Isso mesmo Então a pessoa Que quer aprender E ter uma renda extra Mesmo que não seja Um profissional nesta área Nós vamos ter Moldes de silicone Moldes de resina Pra poder ensinar Essa pessoa A trabalhar Com a pasta americana Flores em açúcar Doce de leitininho Em formato de frutas E personagens infantis De chocolate né Isso mesmo E eles é uma dúvida Por exemplo Eu nunca trabalhei com isso Mas eu tenho muita vontade De aprender Nesse caso É só pra quem já está Suponhamos Meio caminho andado Nesse segmento Ou não Não importa Se a pessoa nunca Trabalhou com esse tipo De material Tem o interesse Quer aprender Como é que vai ser feito isso Olha No nosso caso A pessoa Ela não precisa ser Um profissional na área Por quê? Porque nós vamos ter Moldes de silicone E de resina Que já vai Facilitar a vida Dessa pessoa Que não tem A prática Então o próprio molde Ela simplesmente Vai preparar A massa E colocar dentro Do molde Que nós vamos Demonstrar De silicone E de resina Então a pessoa Não precisa ser Um profissional na área Qualquer pessoa Acima de 15 anos Queira participar Pode participar Lembrando que o valor Do curso É 10 reais A inscrição E 90 reais O curso A duração do curso Ele é 3 dias De duração Vai ser terça-feira O início Dia 14 Na terça Na quarta E na quinta A gente já encerra O curso E será entregue Certificado De participação Também A pessoa vai receber E ela vai receber A postila Esse valor De 10 reais A inscrição E 90 reais O curso É com total De 100 reais O valor total Nesses 3 dias Ela vai pagar Somente os 100 reais E já está incluído A postila Com várias receitas Também Então qualquer pessoa Que interessa Nós vamos ter aqui A família da Pepa Vamos ter a galinha Pintadinha Tudo de doce De leitininho Pasta americana E as flores Em açúcar Também Tudo comestível Tudo para comer E sem falar também Elizeu Que o horário Também é diferenciado Dos cursos Por exemplo Quem trabalha O dia inteiro Não pode fazer Durante o dia Vai ter oportunidade De ter essa aula À noite também Isso Nós vamos ter Três horários Nós vamos ter De 9 às 11 da manhã De 14 às 16 da tarde E à noite De 19 às 21 Então a pessoa Tem oportunidade Ou de manhã Ou à tarde Ou à noite Então O motivo Para não participar Deste curso Ela não vai ter Agora eu quero Sempre lembrar Que as vagas São limitadas Então quem tiver Interesse Não perca A oportunidade Porque se deixar Para a última hora Ela pode perder Nós só temos 50 vagas Para cada horário E graças a Deus Nós viemos agora De Porto Velho Fizemos um curso Lá na Morena Festa Tivemos lá 120 participantes Porque a sala Não comportava mais Então É importante A pessoa A dona de casa Qualquer pessoa Que nunca trabalhou Nessa área Ela pode ir Sem medo Que os moldes Que nós vamos Demonstrar Porque a empresa Flor de Lótus Ela está há 30 anos No mercado Nesta área Então é algo Que É para Principiante Também A pessoa que nunca Participou Pode ir Sem medo Que ela vai sair Confeccionando Os personagens Infantil A pepa A galinha Pintadinha Pica-pau Reloquide Banana de pijama Vários personagens Os bebezinhos Para chá de bebê Nós vamos ter Os bebezinhos De chá de bebê De chocolate Então é muito importante Não percam Essa oportunidade Isso E sem falar também Né Eliseu Que o mercado De Ariquemes Tem crescido muito Nesse segmento Ou seja Vai ser um investimento Com retorno garantido Com certeza Com certeza E a dona de casa Vai poder trabalhar Na sua própria casa Não vai ter que sair de casa Vai estar em conjunto Com a própria família E tendo uma renda extra Com certeza Porque isso aqui Vai abrangir qualquer pessoa E é uma área Que está crescendo muito Hoje em dia Os bolos se tornaram Uma obra de arte Né Então é importante A pessoa participar Né Isso Só refrisando Que as inscrições Serão feitas aqui Na Gazin Ali da Tancredo Ao lado do HSBC Ao lado do HSBC Ou seja Hoje sexta-feira Sábado E segunda-feira Não tem desculpa Não tem E o curso Será realizado Na Paróquia São Francisco de Assis No Setor 1 Ali na Avenida Canaã Né Isso mesmo Eliseu Muito obrigada Então fica aí Uma ótima oportunidade Para você Melhorar de renda A crescer Um dinheirinho mais Aí no final do mês Nós vamos para um rápido intervalo E já voltamos Já voltamos E nesta época da Espoare Geralmente as mulheres Ficam enlouquecidas Como as vitrines E são roupas Botas Chapéus Cintos Meu Deus Todas querem estar Lindas e atraentes E eu fui lá na Carmen Steffens E fiz uma gravação especial Veja agora Ditando Moda Oferecimento Giro Cidade A vez e a voz Do Ariquemense Olá Está começando mais uma edição Do Ditando Moda Na edição do Ditando Moda Da semana passada Nós falamos sobre as baixinhas O que elas podem E não podem O que fica legal E na edição de hoje Eu estou aqui na Carmen Steffens Para falar sabe qual tema Personalidade e estilo Isso mesmo Como não falar de personalidade e estilo Sem mencionar a Carmen Steffens Nós preparamos belíssimas peças E looks para você Ser um pouco mais ousada Na sua personalidade Compondo o seu estilo Não sai daí Porque o seu Ditando Moda Está começando agora E olha que maravilhoso Este look que nós separamos Que a Ana Beatriz está usando Nesse caso Uma blusa simples Normal Nada demais Mas um belíssimo shortinho Que está super em alta Um cinto maravilhoso E olha gente Finalizando Olha essa bota Que perfeita E só lembrando que as franjas Vieram com tudo Nesse inverno de 2015 E olha gente O que você quer ver? Eu estou aqui na minha casa Eu não acredito A coisa que eu disse O que você está falando Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Com o seu jeito Com o seu jeito Com o seu jeito Com o seu jeito Realmente um show de sofisticação e estilo esse lançamento, né? Pois é, e nós separamos um belo look pra você. Olha, e as cores, como vocês viram, vieram com tudo. Nesse caso, nós separamos uma belíssima camisa com detalhes em pedraria e também uma calça jeans básica e um sapato perfeito. Nesse caso, nós usamos um pouco mais nas cores e essas cores ficam perfeitas em quem é morena, como a nossa belíssima modelo. Outra sugestão que está no Moda 2 pra você, nesse caso, se você não quer usar uma estampa muito aberta, você quer usar uma estampa mais fechada, mais discreta, olha só. Nós separamos esse look. Nesse caso, uma camisa também bem estampada, só que as estampas um pouco mais fechadas, um pouco mais discreta e também uma belíssima calça preta flare, porque está super na moda. E por que não uma bolsa Carmen Steffens? Estilo e ousadia. O que é isso? 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 E se você é daquelas que não gosta daquelas estampas um pouco mais ousada, aqui na Carmen Steffens tem também esse tipo de estampa. Nesse caso, eu escolhi uma saia com uma estampa também em pele, mas nesse caso um tom mais azulado e uma belíssima camisa, olha só. Toda preta com detalhe na renda da manga e o charme da peça está aqui no pescoço, olha só, essas pedras são da peça, realmente, essas pedras estão aqui no caso da camisa, olha que perfeito. Deixa um pouco mais charmoso, sofisticado e realmente com a personalidade em alta. O que é isso? Deixa um pouco mais charme da peça está aqui no pescoço, olha só. E aproveitando que na edição de hoje nós estamos falando de personalidade e estilo, nós separamos um belíssimo vídeo, isso mesmo, do lançamento Inverno 2015 Carmen Steffens. Dê uma olhadinha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Outra opção bacana também, nesse caso em vestidos, é esta, olha só, esse belíssimo vestido que nós separamos. Nesse caso, geralmente as mulheres ficam um pouco mais temerosas em usar estampas com bicho na peça inteira. Mas olha que perfeito isso, nós separamos o A Clutch combinando em contraste com o quê? Com as pedrarias que tem no vestido. Realmente super elegante, você vai arrasar nas noites de ariquem. E como não falar de ousadia, olha essa belíssima peça que nós separamos pra você. Nesse caso, um belíssimo vestido com a estampa de onça, com um babado aqui, não muito curto, pra você ficar bem elegante. E nesse caso, com um detalhe perfeito nas costas, olha só, um corte. E o detalhe desse vestido não é a estampa, é o detalhe do sapato. Nesse caso, nós escolhemos o sapato vermelho. Por quê? Porque mesmo o vestido sendo um pouco mais, com a estampa um pouco mais aberta, o sapato causa super bem, porque as peças estão conversando entre si. Olha que perfeito. E termina aqui mais uma edição do Dita no Moda. Espero que vocês tenham gostado. Nós gravamos aqui na Carmen Steffi, que essa coleção Inverno 2015 está perfeita, recheada de cores, de bichos, de textura, principalmente de pedras e muito luxo. E não perca a edição da próxima semana do Dita no Moda. Me despeço, até a próxima. Um grande abraço para a Zuleika e para toda a equipe, Carmen e Steffens. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Gente, assista comigo agora o Giro Entrevista que eu fiz com o Fernando das Defari. Ele tem um ótimo convite para você. E nos blocos anteriores do programa, você assistiu duas matérias excelentes das Defari. E eu estou aqui agora para o meu Giro Entrevista com o Fernando. Fernando, sempre é um prazer te receber aqui no programa, principalmente para falar de um tema muito bom, sétimo sorteio, As Defari. Mais uma edição que a As Defari está promovendo aí, né, Fernando? E quero aproveitar essa entrevista para tirar todas as dúvidas de você, telespectador, que não adquiriu a sua cartela ainda, porque está com dúvida, está com medo, está indeciso. Pode esquecer tudo isso, que já foi tudo liberado, não é mesmo, Fernando? Com certeza, né? Houve, assim, houve uma recomendação por parte do Ministério Público, tanto nós como por parte do Rolete, APA. Então, tivemos nos últimos 15 dias aí que, né, mudar o formato do sorteio. Mas, assim, o formato, ele vai ser um formato lícito, transparente, né? E onde as pessoas, nenhum vai ter perca, né? Quem assiste o Silvio Santos vai ser naquele formato, né, pelo Globo, né? E que será sorteado pelo número da cartela. Então, começar sorteando a unidade, dezenas, centenas e milhar, não tem perca nenhuma, só vai dar um ganhador, né? Não terá dois ganhadores pelo mesmo prêmio. E além das sete motos, o Honda, que vai estar concorrendo, o ganhador, ele vai concorrer a todos os prêmios extras da mesma forma, entendeu? Então, concorreu lá a POP, ele vai, se ele ganhar, ele vai, né, perder ou ganhar, ele vai continuar concorrendo da mesma forma. Vai para a BIS, ele vai continuar concorrendo, vai para outro prêmio. Então, ele vai concorrer os oito prêmios, além dos oito prêmios extras, pelo número da cartela. Então, ele vai ter aí, mais ou menos, em torno aí, vai ter uns 34, 35 prêmios extras, mais os prêmios que são as motos e mais o carro, são quase 40 prêmios, que a pessoa vai ter a chance de estar concorrendo. E só refrisando também, por apenas 20 reais a cartela, né, Fernando? Olha a quantidade de oportunidade que eu tenho de ganhar vários prêmios bons. Com certeza. Hoje, 20 reais, o que se faz com 20 reais? A pessoa vai lá e toma, quem bebe, né, toma lá duas, três cervejas. E quem vai no mercado hoje com 20 reais não compra praticamente nada. Então, de repente, a pessoa está lá em casa, de repente, está precisando de uma grana extra, só de repente está lá a conta de energia, né, que a gente não está conseguindo mais pagar a energia, que só vai subir na Dilma, aumentou tudo. Então, de repente, a pessoa vai lá e ganha uma pop dessa aí, hoje, que custa em torno de 5, 6 mil reais. Ele já vai resolver ali as parcelas da casa, ou a parcela do carro, ou uma conta que está atrasada, se não quiser ficar com o bem, né. Então, é ele apostar na sorte, além, lógico, a gente fala muito da premiação, do valor da premiação, né, que são mais de 100 mil reais em prêmio. Mas a gente volta também no social, né, que além de você estar participando desse sorteio, você vai estar aí contribuindo para um grande projeto social, que as Defar desenvolvem hoje em prol da população de Ariquemes, que hoje trabalha com pessoas com deficiência. Isso mesmo. E só também reforçar no seguinte, por exemplo, você está vendo, essa é a cartela. Nesse caso, o Fernando estava me explicando aqui, que a cartela, aqui em cima do logo da Rondamotos, tem uma marca d'água aqui em cima. Então, para ter a certificação que você está comprando uma cartela original, uma cartela correta, você, ao adquirir a cartela, vai pegar e vai passar o dedo aqui, igualzinho que eu estou fazendo aqui, e vai sentir a marca d'água. É isso, Fernando? É isso. A marca d'água é a logo marca da instituição, né, que é um formato de uma cadeira de roda com coração. E está bem em cima ali da logo da Rondamotos, né, então a pessoa passa ali e sente aquele relevo. Hoje a gente sabe o que tem de pessoas, às vezes, para fazer o mal, né, às vezes vai lá e quer falsificar uma cartela para poder vender até mais barata, né, para prejudicar outras pessoas, prejudicar nós também, né. Então, a gente está alertando as pessoas que quando for comprar cartela, né, tem aí a curiosidade de ir ali do lado, no canto esquerdo, debaixo da cartela, em cima da Rondamoto ali, você passar o dedo ali e se você sentir aquele relevo, a cartela é verídica, é legítima. E se não tiver aquele relevo, você fala, muito obrigado, não quero a sua cartela, e vai buscar quem tem essa cartela com essa marca, porque todas as cartelas, elas têm essa marca d'água, que é a logomarca da Asdefari. Pontos de venda, Fernando, aonde? Quem está assistindo o programa Giro Cidade agora e quer aí ser beneficiado por um desses prêmios, pode concorrer. Pontos de venda, vou ver se eu consigo lembrar de pelo menos uns 10 aqui. Nós estamos ali na Lotérica de Quemes, tá, Autoposto Silvestre, nós temos lá no Júnior Auto Center, Paredão Alto Vidros, nós temos lá na JC Distribuidora, nós temos aqui na Luz Materiais para Construção, na Milênio Som também nós temos cartela, o pessoal está vendendo, na Livraria Teixeira também o pessoal está vendendo cartela também, lá na Panificadora Popular, lá no Setor 6 também o pessoal está vendendo cartela, em frente ao Banco da Amazônia, nós temos o pessoal também que está vendendo cartela, e vários outros pontos, que todos os nossos patrocinadores estão vendendo cartela, como falei, são muitos, não dá para falar todos, mas esses são aí os que a gente conseguiu lembrar, são mais ou menos uns 20 pontos de venda que estão aí vendendo cartela, então mais esses lugares mais próximos aí, se você for lá, você adquire a sua cartela e vai estar aí contribuindo para esse grande projeto da Asdefari. Ou seja, a Ariquemes inteiro abraçou a causa da Asdefari, não é, Fernando? Com certeza, esse evento ele trouxe para a Asdefari um status, que nós não teríamos hoje, se nós não estivéssemos realizando esse evento. Se hoje nós temos uma sede, se hoje nós temos um centro de fisioterapia, isso foi montado com recurso desse evento, nos últimos quatro eventos, que foi quando a gente começou a deslanchar o nosso evento, 2013 foi muito bom, 2014, ano passado, foi melhor ainda, esse ano também nós estamos aí apostando que nós vamos conseguir atingir a nossa marca. E lembrando que as pessoas não deixam para comprar cartela na última hora, que nós limitamos o número de cartela, nós estamos trabalhando com apenas 8 mil cartelas, então as pessoas não deixam, a sua chance passa a ser bem maior, porque geralmente nesse formato de sorteio, as pessoas chegam a confeccionar 30, 40 mil cartelas, e nós trabalhamos com cartelas limitadas até pelo custo. Então, a nossa associação veio a desenvolver um trabalho, hoje nós temos uma despesa em torno de 10 mil, 11 mil por mês, e o município contempla menos de 20% dessa despesa, ou seja, quase 80% da nossa despesa hoje, pagamento de funcionário, manutenção da associação, combustível, documentos, enfim, toda a despesa, quase 80% é mantida pela própria associação. Então, hoje nós somos a associação em Arquemes a que menos recebe recurso público, e é uma associação que presta serviço diário, de segunda, sexta, reabilitando pessoas. Hoje nós temos pessoas que chegaram lá em 2013, assim que nós iniciamos o centro de fisioterapia, pessoas que não andavam, pessoas que estavam tendo dificuldade, atrofiamentos, até vocês pegaram algum depoimento na semana passada, o Gustavo esteve lá e pegou algum depoimento, e essas pessoas hoje estão lá dando depoimento, o quanto que eles recuperaram. E olha que nós não estamos ainda com o centro, que nós queremos, nós ainda faltam comprar vários equipamentos, nós temos salas amplas, nós queremos comprar aparelhos mais modernos, ter mais fisioterapia, para a gente poder atender melhor, porque eu sempre falo, gente, se você não tem saúde, você não tem nada. E um dos primeiros passos hoje, nós, quanto associação nesse segmento, é a gente buscar reabilitar fisicamente a pessoa. Nós temos lá quatro salas, onde nós temos um projeto de ter atendimento de fonaudiólogo, psicólogo, essas salas já estão prontas, só estamos precisando mesmo agora de reestruturar, e a gente conseguir uma forma de contratar esses profissionais, para a gente atender a população. Temos outros projetos, de repente, ter lá clínico geral, de repente, ter lá ortopedista. Então, nós temos um espaço físico grande, e eu sempre falo, as Defari hoje, elas têm um potencial muito grande, é uma das associações hoje no Estado, que é referência no Estado de Rondônia, pelo trabalho que ela tem feito, em prol das pessoas com deficiência, com tão pouco recurso público. Nós, hoje, sobrevivemos, como eu falei, 80% com recurso próprio. Então, não é fácil uma instituição, enquanto nós temos entidades aí, que são mantidas 100% com recurso do governo, e não prestam serviço de qualidade, como deveria prestar. E nós, pelo contrário, nós temos lá menos de 20% de recurso público, e prestamos um serviço hoje humanizado, onde as pessoas vão lá, se sentem bem, se sentem em casa, porque é uma das recomendações nossa, quanto ao diretor, é que os nossos profissionais, fisioterapeuta, que estão lá atendendo, assistente social, secretária, motorista, que tratam as pessoas com humanidade, que respeitam as pessoas. Então, nós temos um trabalho diferenciado. Então, esse é mais um motivo ainda para você correr agora e comprar uma cartela do Bingão das Defari, e falar, não, eu vou ajudar as Defari nesse projeto, independentemente do formato do sorteio, eu vou lá e vou pagar 20 reais numa cartela, mas vou concorrer a esses prêmios, e também vou contribuir para esse grande projeto das Defari, que eu tenho certeza que amanhã, um parente, um amigo, pode estar precisando, ou até eu mesmo posso estar precisando, e as Defari vai estar lá com as portas abertas para atender você. Isso, e é domingo agora, né, Fernando? Lá no estádio. Domingo agora, já agora, domingo agora, a partir das 17 horas, já vamos estar ali no estádio Valerião. Domingo de manhã, nós vamos estar na feira, amanhã de manhã, nós vamos fazer uma carreata, que é sábado de manhã, nós vamos estar fazendo essa carreata, nas principais avenidas da cidade. E domingo de manhã, nós vamos estar ali na feira fazendo um pit stop, e lembra mais ou menos, não deixe para a última hora, que você pode ficar sem cartela. Isso mesmo. E esse foi o nosso Juro Entrevista de hoje, se eu fosse você, eu não perderia tempo, corri agora mesmo nos pontos de venda, e adquirir agora a sua cartela e concorrer a esses maravilhosos prêmios, né? Com certeza. Não deixe para a última hora, vai agora, corre agora, pega aqueles 20 a 1 que está lá no cantinho da carteira lá, pega lá um vale na sua empresa, ou o salário lá que você recebeu agora, que eu sei que você está com dinheiro, e ajuda a você a fazer esse projeto, que eu tenho certeza que você vai estar fazendo uma boa ação, além de concorrer aí, de repente poder ganhar um desses prêmios, sete motos, mais um carro, e dizer que, mais uma vez, domingo nós estamos lá no Estádio Valerião, a partir das 17 horas, o sétimo Bingão Beneficente das Defar, a gente fala Bingão porque, na verdade, Bingão intitulou o título do evento, o que não teria como a gente mudar esse formato, nessa última reta final, faltando dois, três dias para o evento, não teria como mudar. Mas não é bingo, na verdade, vai ser sorteio, como a gente sempre fala no sorteio, vai ser o sorteio de prêmios, num formato diferente, que não é o formato usado, tradicionalmente, que seria no bingo, mas será um formato, como eu falei, lícito, transparente, onde a população vai estar, nós vamos ter um telão para estar transmitindo o sorteio para todos os presentes, para as pessoas verem a veracidade e a transparência do sorteio do evento, então não haverá nenhum tipo de ato ali que venha colocar em dúvida a idoneidade deste evento e dos seus diretores, dos organizadores que estão ali organizando esse evento. Então você pode ficar despreocupado que você só vai perder se você não comprar uma cartela e ajudar a desfalar nesse projeto e, de repente, você ganha um desses prêmios. E o mais, agradecer esse espaço. Isso mesmo. Esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje. Continue assistindo o programa Giro Cidade. E essas e outras matérias e entrevistas você pode acessar no nosso canal do YouTube, SBT Ariquemes. E nós vamos ficando por aqui. Uma ótima tarde a todos. Um bom fim de semana. SBT Ariquemes. A vez e a voz do Ariquemense. Giro Cidade. A vez e a voz do Ariquemense.